Intolerância religiosa. Há casos de preconceitos e discriminação de pessoas por conta da sua religião, sua crença. E isso acontece no mundo todo. A religião foi e ainda é motivação para algumas guerras. A intolerância religiosa atinge ou já atingiu praticamente todas as crenças, em algum momento da história, em algum lugar no planeta. Oi, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo ao canal Conversando Sobre. Para você que é novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, ative o sininho e já clica no curtir. E vamos conversar sobre intolerância religiosa. O artigo 5º da nossa Constituição diz o seguinte. É infirmável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado um livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Mas mesmo tendo um artigo na Constituição proibindo, isso não para os intolerantes. E o número de ataques físicos ou verbais só faz crescer. Algumas pessoas são simplesmente incapazes de aceitar a crença do outro. Critica o outro pelo simples fato de pertencer a uma outra religião. É considerado crime de ódio. Infelizmente, manifestações de intolerância religiosa são comuns no Brasil. E isso fere tanto a nossa Constituição como a declaração dos direitos humanos da ONU. O DISC-100 é um serviço que foi criado para se denunciar crimes contra os direitos humanos de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. E que hoje também aceita a denúncia de crimes raciais, homofobia e intolerância religiosa. Segundo o DISC-100, há, em média, uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. A quantidade de casos pode ser maior. Há vítimas que não denunciam por medo do agressor voltar ou por receio de não receber o apoio necessário. A região com maior número de denúncias é a Sudeste, com São Paulo, Rio e Minas, 1º, 2º e 3º, os estados com maior número de denúncias. A intolerância religiosa acontece principalmente pela ignorância, o preconceito, pois um grande número de pessoas querem realmente viver em uma pequena caixa e ter contato somente com coisas e pessoas que já conhece e acredita. Não quer conhecer o mínimo da religião do outro e, através do que acha como é, tira suas conclusões e faz seus julgamentos. Ou seja, cria-se o preconceito com a crença do outro, que muitas das vezes extrapoma para a agressão. Em 1891, houve a separação oficial dos assuntos religiosos e do Estado, ou seja, o país passou a ser máico. Isso significa que não é permitida a interferência em assuntos religiosos pelos governos municipais, estaduais e federal. A Constituição de 1988 manteve a determinação de que o Estado é máico e garante a liberdade religiosa. O Brasil não tem uma religião oficial, ou seja, todas são iguais para o Estado e devem ser respeitadas. Não é incomum notícias de traficantes evangélicos no Rio de Janeiro que tenham atacado locais de celebração de religiões de matriz africana. Óbvio que esse desrespeito à liberdade religiosa é um absurdo. Esses casos não são isolados no Brasil e no mundo. Alguns fanáticos religiosos praticam a intolerância. E alguns desses estão dispostos a matar por isso. O Telmeban e o Estado Islâmico são apenas os mais conhecidos. Existem diversos grupos que fazem esse tipo de coisa. O Brasil é um país plural em vários sentidos. Vários povos ajudaram a construir esse país. Japoneses, ingleses, franceses, etc. E todos quando chegaram ao Brasil trouxeram junto a sua cultura e suas crenças. E em muitos casos as duas coisas se confundem. São várias formas de demonstrar a fé, cada uma a sua maneira. Podemos citar as mais tradicionais e comuns, como católica, protestante, espírita, umbano e condobré. Mas temos também a judaica e islâmica. Antigamente a intolerância religiosa era demonstrada de forma verbal, através de xingamentos ou por segregação. Ao se descobrir a religião de alguém, proibia-se os firmes desses de estudar em alguma instituição ou desses mesmo de trabalhar em alguma empresa. Hoje isso deu lugar a agressões físicas, como se houvesse um retrocesso em nossa sociedade. Que todo avanço de civilização que conquistamos ao longo de séculos tivéssemos perdido. Devemos sim respeitar o gênero, a corda a pé, a opção religiosa, pois assim podemos exercer a nossa identidade. Imagine se todos os imigrantes que chegassem ao Brasil fossem proibidos de celebrar a sua crença. Perderiam assim a sua identidade. Nossas crenças fazem parte de nós. E não poder celebrá-la é uma abominação. Segundo informações da Pew Research, a religião com o maior número de seguidores no mundo é o cristianismo, com 31,2% das pessoas no mundo. Em segundo lugar vem o islamismo, com 24,1% de seguidores. Em terceiro lugar vem os que se dizem não ter religião. Acreditam em Deus, muitos deles em Jesus Cristo, mas não seguem nenhum dogma religioso. Depois vem os hindus e budistas. Acreditar que uma religião é mais legítima que as outras, e por esse motivo de se sobrepor a todas as outras, está relacionado com uma ideia de radicalismo religioso. E como isso acontece no mundo todo, é difícil encontrar um país que não haja intolerância religiosa por parte de alguns seguidores de alguma religião. O radicalismo é o resultado da interpretação errada de alguns seguidores de determinada religião do livro sagrado da sua religião. Hoje em dia fala-se muito dos radicais islâmicos, que são associados à violência e terrorismo. Mas não são só os radicais islâmicos que promovem a perseguição religiosa. Essa é uma ideia muito errada. Como já disse, a intolerância religiosa está presente no mundo inteiro em épocas diferentes da humanidade. Algumas pessoas simplesmente se recusam a aceitar o entendimento sobre Deus diferente do seu entendimento. E é isso que gera os conflitos. Nós vivemos em um mundo com uma grande variedade de pessoas, diferentes em seus interesses, posicionamentos políticos e crenças. E somente o respeito pode promover uma boa convivência em sociedade. Uma intervenção estatal é necessária, promovendo políticas de conscientização da população, trabalhando em pró de uma convivência pacífica. E esta ação do governo tem que envolver a todos, escola, empresas, cada pessoa. Enfim, a sociedade como um todo. As pessoas não devem respeitar as outras por respeito às leis. As pessoas têm que compreender que respeitar as crenças dos outros também é um ato de amor ao próximo. E assim, acabar com a intolerância que gera tantos conflitos. Pois só assim poderemos conviver em harmonia. Compreendendo que o mundo é composto de uma grande diversidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curte o vídeo e comenta o assunto. O que você acha sobre a intolerância religiosa? Um abraço.